E essa música vai a minha saudosa mãezinha, desde assim Quero falar que amo você, quero dizer, não sei esquecer Diga pra mim que essa paixão é minha Quando eu estou perto de você, sinto uma coisa, mas não sei dizer Diga pra mim que eu não estou sozinha Você é meu refúgio, minha vida, o amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você me ama, não deixe pra depois Quero falar que amo você, quero dizer, não sei esquecer Diga pra mim que essa paixão é minha Quando eu estou perto de você, sinto uma coisa, mas não sei dizer Diga pra mim que eu não estou sozinha Você é meu refúgio, minha vida, o amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você me ama, não deixe pra depois Você é meu refúgio, minha vida, o amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você me ama, não deixe pra depois Se eu te amo e você me ama, não deixe pra depois Andréia Marques e Tando Cardoso Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor ou uma doce mentira Oh baby, mas quando está só Se morte, amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer a Deus já não é mais A grande surpresa Viver assim Assim morder de amor Eu não quero tocar em você, oh baby 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 Quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim morder de amor Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim morder de amor Andréa Marques e Nando Cardoso Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar Diga um, quem der tem é sempre o último a saber Diga dois, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar Diga um, quem der tem é sempre o último a saber Diga dois, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Andréia Marques e Nando Cardoso Meus amigos estão falando Que eu tô cego Que eu não tô enxergando Que minha mulher é outro homem Tá pegando Isso me irrita Pois não tô acreditando Já perdi as contas De quantas vezes Ela saiu com as amigas Mas engraçada que é sempre Depois das brigas Dizendo que é pra colocar O papo em dia Quando isso acontece Eu vou pro bar e fico só imaginando O que será que essa mulher Tá aprontando E ao mesmo tempo O copo enchendo Eu vou derramando Quanto mais ela me trai Eu vou enlouquecendo Imaginando onde ela foi O que que ela tá fazendo Eu vou bebendo E o garçom enchendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Quanto mais ela me trai Eu vou enlouquecendo Imaginando onde ela foi O que que ela tá fazendo Eu vou bebendo E o garçom enchendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Andréia Marques Irnando Cartoso Meus amigos tão falando Que eu tô cego Que eu não tô enxergando E minha mulher Outro homem tá pegando Isso me irrita Pois não tô acreditando Já perdi as contas De quantas vezes Ela saiu com as amigas Mas engasada É que é sempre Depois das brigas Dizendo que é pra colocar O papo em dia Quando isso acontece Eu vou pro bar E fico só imaginando O que será que essa mulher Trava um tanto E ao mesmo tempo O copo enchendo Eu derramando Quanto mais ela me trai Eu vou enlouquecendo Imaginando onde ela foi O que que ela tá fazendo Eu vou bebendo E o garçom bebendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Quanto mais ela me trai Eu vou enlouquecendo Imaginando onde ela foi O que que ela tá fazendo Eu vou bebendo E o garçom enchendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Quanto mais ela me trai Eu vou enlouquecendo, imaginando onde ela foi, o que que ela tá fazendo Eu vou bebendo, e o raço enchendo, eu vou bebendo, eu vou bebendo Quanto mais ela me trai, eu vou enlouquecendo, imaginando onde ela foi, o que que ela tá fazendo Eu vou bebendo, e o raço enchendo, eu vou bebendo, eu vou bebendo Andréa Marques e Nando Cardoso Oxa vida, só sobrou teu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse o seu jeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais, mulher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o bom E a culpa é sua E não tem dó Oxa vida, só sobrou teu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse o seu jeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Depois que eu plantei tanto amor Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Andréia Marques E eu tô na pior Sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Uno sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me perguntam Por quê? Quando você volte sem saltar Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos, te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procuro outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar E sempre tenho que esperar Paciente Não permito o outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vivendo a vida torturada Vim pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volte se insata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos, te amo E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim O meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Com o amor Com o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria Por um santo e chique preso Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Tem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ele em frito sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ele em frito sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria Por um santo e chique preso Você tá rindo aí Você tá rindo aí Porque eu sei Porque tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Tem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ele em frito sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ele em frito sol ou frio Em Acapulco ou no barril Andréia Marques e Nando Cardoso Em Acapulco ou no barril Em Acapulco ou no barril Em Acapulco ou no barril Oh, 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 oh Contatos para shows 989-8875-9984 E 989-8826-7869 A CIDADE NO BRASIL 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 ANDREA MARQUES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Andréa Marques e Nando Cardoso Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada, nem do seu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Quantas você já amou, poucos amei e bencei Quando me lembro de alguém e só da você Quantas você já beijou, eu só beijei que amei Mas se juntar quem amei não dá você O que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Andréa Marques e Nando Cardoso Quantas você já amou, poucos amei e bencei Quando me lembro de alguém e só da você Quantas você já beijou, eu só beijei que amei Mas se juntar quem amei não dá você O que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Andréa Marques e Nando Cardoso Fazia um dia bonita quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu branco e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então subiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Eu nunca te amei 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 A CIDADE NO BRASIL